Música Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Projeto Educa Balsas. A aula de hoje é a aula sobre regra de 3. Eu sou o professor Roger e irei acompanhar vocês nessa aula. Bom gente, é uma aula do ensino fundamental do sétimo ano. A componente curricular é matemática, a unidade temática é álgebra e a habilidade fundamental é Resolver elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Nesta aula você irá aprender a reconhecer as proporcionalidades direta e inversa na relação entre duas grandezas representar a relação de proporcionalidade entre duas grandezas por uma relação algébrica Compreender a regra de 3 como modelo para determinar o valor de grandezas proporcionais Resolver problemas que envolvam relação de proporcionalidade com ou sem a aplicação de regras de 3 E elaborar problemas que envolvam o conceito de proporcionalidade entre duas grandezas Bom gente, para contextualizarmos historicamente a regra de 3 nós temos que o primeiro uso sistemático dela ocorreu provavelmente na China antiga depois alcançou a Arábia através da Índia onde os matemáticos a tratavam pela mesma designação como o próprio termo já deixa mais claro regra de 3 significa que de duas grandezas você sabe três medidas e consequentemente você vai procurar a quarta por isso regra de 3 você sabe 3 e vai buscar a grandeza desconhecida aliás, a unidade desconhecida da grandeza Então gente, vamos ver como dois grandes matemáticos hindus abordavam a regra de 3 Ariabata, que viveu nesse período aí no seu livro intitulado Arabatia escreve a respeito de como encontrar o quarto termo de uma proporção simples Ele fala o seguinte Na regra de 3, multiplica-se o fruto do desejo e divida-se pela medida o resultado será o fruto do desejo Então gente, quando você multiplica o fruto nós temos aí Quando você multiplica o fruto pelo desejo e divide-se pela medida o resultado será o fruto do desejo ou seja, se você multiplica aqui A vezes D você tem AD e B vezes C você tem BC então se você quer descobrir o valor de A você tem que A vai ser igual a BC dividido por D sendo que D vai ser considerado o fruto do desejo Então eles tinham esses dizeres para explicar como que funciona a regra de 3 naquele período isso aí foi pelo Ariabata Agora vamos ver outra solução por Brahmagupta que ele dizia que na regra de 3 os nomes dos termos são argumento, fruto e requisito o primeiro e último termos devem ser semelhantes requisito multiplicado por fruto e dividido por argumento é o produto então gente aí ele tinha a mesma situação requisito multiplicado por fruto vamos supor que tenhamos R e aqui tenhamos o F aí nós temos o argumento e temos aqui o produto então A sobre R A vezes P é igual a R vezes F então aqui então nós temos que A vai ser igual a R vezes F dividido por P é a mesma configuração que a gente viu agora há pouco para a Ariabata então essa é a regra de 3 que foram mencionadas em textos antigos que foram relatados aí na introdução da história da matemática em duas fontes distintas que relatavam a regra de 3 por dois olhares também distintos e que diziam a mesma coisa então a regra de 3 é isso quando você sabe três grandezas e quer encontrar uma quarta você faz essa relação então pessoal agora para nós entendermos a regra de 3 a regra de 3 ela ocorre de duas maneiras basicamente a regra de 3 simples e a regra de 3 composta na regra de 3 simples nós temos duas grandezas sendo que dessas duas grandezas nós conhecemos três medidas e queremos descobrir a quarta que é a medida desconhecida essa é a regra de 3 simples na regra de 3 compostas nós vamos realizar o cálculo em cima de mais de duas grandezas por isso o termo regra de 3 composta pode ser 3 4 5 vai depender de cada enunciado então a regra de 3 simples envolve duas grandezas onde você conhece 3 e desconhece uma e na regra de composta regra de 3 composta você tem mais de duas grandezas ou seja 3 4 5 6 vai depender de cada enunciado e também vai fazer aquela relação onde você conhece 3 unidades e quer descobrir a quarta por isso regra de 3 porque você só conhece 3 vamos acompanhar essa situação aqui na extremidade de uma mola presa a um suporte nós temos aqui esse suporte temos a mola e temos uma peça com massa de 10 kg tá verificando se então que seu comprimento inicial aumenta em 42 cm se colocarmos uma peça de 15 kg quando era então aqui ó aqui nós tínhamos uma peça de 10 kg colocamos uma de 15 kg ela esticou esse pedaço esse comprimento inicial aqui é de 42 cm tá quando era 10 kg ele esticava 42 cm aumentou pra 15 kg esticou mais alguma coisa que foi x qual será o aumento do comprimento de sua deformação então gente é o seguinte nós temos aqui a massa em quilos tá e temos aqui o comprimento quando era 10 kg de massa o comprimento era 42 cm quando aumentou pra 15 kg qual que vai ser o comprimento aqui eu não sei então percebam nós montamos uma tabelinha aí agora nós vamos descobrir esse valor o valor de x pra isso primeiro nós temos que entender se isso aqui é uma grandeza de ordem direta ou de ordem inversa pra gente resolver essa situação a gente sempre faz o seguinte ó a gente isola a variável que tem o termo desconhecido e relaciona com a variável que você tem os termos conhecidos na variável massa você percebe que ela cresce nesse sentido né gente ela tá crescendo assim ó do 10 pro 15 então a seta tem sentido de cima pra baixo tá vindo aqui ó de cima pra baixo e o comprimento agora a gente relaciona ó com 10 quilos ele tinha 42 de comprimento aumentou o peso é a mola vai esticar mais do que 42 ou menos gente se aumentou o peso vai esticar mais então nós vamos ter um número aqui maior do que 42 então aqui ó vai ser um número maior então se é maior vai crescer nesse sentido também como as setas estão no mesmo sentido nós dizemos que elas são diretamente proporcionais então é só multiplicar os meios pelos extremos então nós vamos ter aí ó 10 vezes x dá 10x igual a 15 vezes 42 a gente pega aqui ó 42 e multiplica por 15 a gente tem 5 vezes 2 dá 10 0 vai 1 5 vezes 4 dá 21 21 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 4 é 4 então aqui é 0 1 mais 2 3 2 mais 4 6 então x é igual a 630 portanto x vai ser igual a 630 dividido por 10 tira um zero aqui tira um aqui x é igual a 63 então gente x é 63 tá então aqui mas ele não pede então aqui ó esse pedaço aqui é 63 centímetros mas ele quer saber o valor de x eu fiz aqui ó quanto que aumentou então é só pegar 63 menos 42 3 menos 2 dá 1 6 menos 4 dá 20 então aumentaram 21 centímetros tá gente então essa é a relação aqui dessa situação quais são os passos para resolver uma regra de 3 simples construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência foi o que nós fizemos aqui ó massa e comprimento em colunas diferentes então aqui coluna 1 coluna 2 aí nós temos as unidades relacionadas em na mesma linha linha 1 e linha 2 tá gente identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais o raciocínio das setas né se estiverem no mesmo sentido são diretamente proporcionais se tiverem sentidos contrários por exemplo uma subindo e a outra descendo elas seriam inversamente proporcionais aí nós teríamos uma outra relação tá montar a proporção e resolver a equação então vamos ver essa outra situação aqui ó em um treino de automobilismo um piloto fez parte de um percurso em 18 segundos então vamos aqui ó tempo em segundos em 18 segundos registrados com uma velocidade então nós temos aqui velocidade em quilômetros por hora tá então ó em 18 segundos e a velocidade em 200 km por hora se a velocidade média fosse 240 km por hora qual seria o tempo gasto nesse percurso então percebam nós temos uma outra tabelinha aqui ó fizemos a tabela agora vamos resolver aí agora primeiro a gente tem que fazer o lance das setinhas então vamos ver aqui ó a gente isola quem tem a variável desconhecida e relaciona com a outra nesse caso aqui ó a velocidade tá aumentando em que sentido? de cima pra baixo né então gente ó quando eu andava a 200 km por hora eu fiz um trajeto em 18 segundos eu aumentei a minha velocidade se eu aumentei a velocidade eu vou aumentar o tempo ou diminuir o tempo? vou diminuir né gente o tempo de deslocamento então aqui vai ser um número menor do que 18 então vai crescer nesse sentido percebam que as setas estão o que? trocadas se elas estão trocadas significa que as grandezas são inversamente proporcionais então eu faço o seguinte ó o 18 e o x fica do jeito que tá e eu inverto as outras se o 240 tava embaixo ele vai pra cima e o 200 que tava em cima vai pra baixo agora elas estão com o mesmo sentido ó porque eu inverti peguei o 200 que tava embaixo botei em cima e o que tava em cima botei embaixo agora é só multiplicar cruzado vai ficar 240x e aqui eu vou ter 200 vezes 18 vamos multiplicar aqui 8 vezes 0 é 0 8 vezes 0 é 0 e 8 vezes 2 16 1 vezes 0 é 0 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 2 é 2 então a gente tem aqui ó somando 0 0 mais 0 é 0 6 mais 0 é 6 e 1 mais 2 é 3 então 240x é igual a 3.600 portanto x vai ser igual a 3.600 dividido por 240 tira um 0 daqui tira um daqui então vai ficar 360 dividido por 24 então a gente vai e faz as relações aqui vamos ver se dá por 9 então 9 vezes 4 dá 36 6 vai 3 9 vezes 2 dá 18 e 3 21 não é isso aí então é mais do que 9 então vamos continuando aqui a multiplicação não é por 9 ah gente aqui ó começa aqui no 36 dá por 1 né 1 vezes 24 dá 24 subtrai 6 menos 4 dá 2 3 menos 2 dá 1 sobra 12 desce o 0 120 então aqui pode ser que seja 5 5 vezes 4 dá 20 0 vai 2 5 vezes 2 dá 10 e 2 dá 12 exatamente então gente aqui é 15 então x vai ser igual a 15 ou seja se eu aumentar a velocidade eu vou diminuir o tempo aumentar a velocidade para 240 o tempo vai ser agora 15 antes era 18 então essa aqui é a relação da regra de 3 simples terceiro exemplo ó para construir a cobertura de uma quadra de basquete 25 operários então a gente vem aqui ó operários e dias então tempo em dias aí a gente tem aqui ó 25 operários fazem uma obra em 48 dias tá se fosse construída uma cobertura idêntica a outra quadra e fossem contratados 40 operários aumentei o número de operários em quantos dias ela estaria pronta então ó percebam aqui nós temos uma outra tabela agora a gente vai resolver essa regra de 3 lembrando gente como são só duas grandezas é uma regra de 3 simples tá então vamos relacionar aqui ó a grandeza aqui se mantém estática e vamos relacionar ela com a outra os operários estão aumentando em que sentido de cima para baixo porque era 25 aumentou para 40 agora vamos ver o tempo eu vou fazer uma cobertura 25 operários fazem uma cobertura em 48 dias eu aumentei o número de operários então eu vou aumentar o número de dias 40 operários vão construir essa mesma cobertura em mais tempo ou menos tempo menos gente então vou aumentar de baixo para cima professor por que menos eu aumentei o número de gente trabalhando então vai ter mais pessoas trabalhando para acelerar o processo então como é inverso a gente mantém essa daqui do jeito que está e inverte a outra se 40 estava embaixo ele vem para cima e quem estava em cima fica embaixo aí é só multiplicar cruzado então eu vou ter 40x igual 25 vezes 48 aí a gente vem multiplicar aqui 5 vezes 8 dá 40 0 vai 4 5 vezes 4 dá 24 24 2 vezes 8 dá 16 6 vai 1 2 vezes 4 8 e 1 é 9 então 0 4 mais 6 10 0 vai 1 1 mais 9 10 2 12 então dá 1200 40x igual a 1200 então x vai ser igual a 1200 dividido por 40 tira um 0 aqui tira um aqui 120 por 4 dá 30 então gente eu vou diminuir o tempo para 30 dias ou seja aumentei o número de operários o tempo da obra vai ser apenas de 30 dias ou seja acelerei o processo então essa foi a resolução desse terceiro exemplo regra de 3 simples agora vamos ver esse quarto exemplo aí um pequeno avião voando a 450 km por hora então vamos lá de novo velocidade em km por hora era 450 leva 4 horas então tempo em horas então essa aí vai ser a nossa tabela vai envolver velocidade e tempo a gente já pode até relacionar assim então ó eu vou ter aqui ó leva voando a 450 km por hora leva 4 horas para chegar da cidade A a B que tempo gastaria outro avião para percorrer o mesmo trajeto se a velocidade fosse 750 km por hora então vamos tentar resolver essa questão aí primeiro a gente mantém estático a variável desconhecida que é essa agora a gente relaciona a outra está aumentando em que sentido? de cima para baixo porque era 450 aumentou para 750 porém ó eu demoro 4 horas andando a 450 de velocidade aumentei muito a minha velocidade então o tempo vai aumentar ou diminuir? vai diminuir gente porque eu vou andar mais rápido então aqui vai ser um número menor do que 4 cresce nesse sentido setinha uma para baixo e outra para cima sentido oposto então significa que a grandeza é inversamente proporcional nesse caso a grandeza que tem a variável desconhecida se mantém estática e a gente inverte a outra então 750 que estava embaixo vai para cima e o 450 que estava em cima vai para baixo multiplica cruzado então eu vou ter 750x é igual a 450 vezes 4 4 vezes 0 é 0 4 vezes 5 é 20 0 vai 2 4 vezes 4 é 16 e 2 é 18 então gente aqui vai dar 1.800 então x vai ser igual 1.800 dividido por 750 tira um zero aqui tira um aqui então gente vai ser agora 180 dividido por 75 aí a gente vem aqui aqui ó aqui se a gente colocar 2 vai fazer o que? 2 vezes 75 dá 150 então aqui sobra 30 agora o que é que a gente faz? a gente adiciona um zero aqui e uma vírgula aqui aí aqui nesse caso a gente bota agora 4 porque 4 vezes 5 dá 20 0 vai 2 4 vezes 7 dá 28 e 2 dá 30 0 então gente ficou 2,4 então o tempo vai ser de 2 horas e 40 minutos ou seja 2,4 de hora tá pessoal? então ocorreu isso aí o tempo de fato diminuiu como vocês podem perceber então pessoal essa aí é a resolução x é igual a 2,4 então essa aí é a regra de 3 simples agora vamos considerar a regra de 3 composta como eu comentei com vocês anteriormente na regra de 3 composta nós temos a seguinte relação envolve mais de duas grandezas então nós vamos ter mais de duas grandezas envolvidas nesse processo vamos ver aqui algumas situações pessoal trabalhando 6 dias então nós vamos ter a variável aqui tempo em dias operários nós vamos ter aqui operários e nós vamos ter peças tá? então percebam que são essas grandezas que serão envolvidas aqui então ó trabalhando 6 dias 5 operários produzem 400 peças aí ele pergunta agora quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por 7 operários trabalhando 9 dias então ó quantas peças serão produzidas aí agora a gente vai resolver então percebam montamos a tabela e agora vamos relacionar isso aí gente ó isolamos a variável que tem a grandeza desconhecida peças a gente já bota até aqui ó 400 e x aí vamos relacionar ignora em dias vamos relacionar operários com peças vamos supor que em um dia 5 operários produzem 400 peças percebam aí ó que essa grandeza tá crescendo nesse sentido nesse mesmo dia eu aumentei o número de operários eu vou aumentar o número de peças produzidas ou diminuir? aumentar por quê? porque vai ter mais gente trabalhando então a grandeza aqui ó vai ser maior do que 400 então vai crescer no mesmo sentido portanto a grandeza operários e peças são no sentido direto são grandezas diretamente proporcionais então se mantém do jeito que tá agora vamos relacionar dias e peças tá eu vou pegar o pincel de outra cor pra gente fazer isso ó dias tá aumentando em que sentido? de cima pra baixo agora vamos relacionar dias com peças tá então gente ó um operário produz 400 peças em 6 dias esse mesmo operário trabalhando 9 dias ele vai produzir mais do que 400 ou menos do que 400? vai produzir mais né gente? então vai ser vai ser um número maior do que 400 vai ser grandeza direto também dias e peças então aqui nós colocamos 6 e 9 como se trata de regra de 3 eu tenho que multiplicar esse número por esse e esse por esse pra que a gente tenha uma grandeza de de regra de 3 que a gente tem apenas 3 números desconhecidos então ó 6 vezes 5 dá 30 aqui é 400 porque esse lado se mantém intacto tá e 9 vezes 7 vai dar 60 e 3 agora sim como são grandezas diretas é só multiplicar cruzado 30x vai ser igual 63 vezes 400 aí a gente calcula aqui 3 vezes 0 é 0 3 vezes 0 é 0 3 vezes 4 é 12 6 vezes 0 é 0 6 vezes 0 é 0 6 vezes 4 é 24 aí a gente soma 0 0 0 2 5 e 2 então gente 30x é igual a 25.200 portanto x é igual a 25.200 dividido por 30 tira um 0 aqui tira um aqui fica 2.520 dividido por 3 então pessoal vamos lá aqui vai dar 7 porque 7 vezes 3 dá 21 sobra 4 sobrou 4 né dá 1 porque 1 vezes 3 é 3 4 menos 3 dá 1 aí desce o sobrou 4 desce o 2 12 dividido por 3 dá 4 porque 4 vezes 3 dá 12 sobrou 0 então gente aqui ó agora é 700 e 2.520 dividido por 3 714 então gente vai dar 714 não é o seguinte aqui é uma vírgula 71,4 por quê? porque aqui ficou um número intercalado né porque a gente viu que 25 7 vezes 3 dá 21 sobrou 4 4 é maior do que 3 quando isso ocorre quando a gente não puxa outro fica intercalado então 71,4 só pra tirar a certeza aqui agora é a gente pega 71,4 e multiplica por 3 3 vezes 4 dá 12 2 vai 1 3 vezes 1 3 e 1 4 3 vezes 3 21 2.142 é gente essa conta aqui não vamos fazer aqui de novo o que que acontece ó nós temos a seguinte relação tá apagando aqui nós temos aqui ó 2.520 dividido por 3 a gente sabe que aqui é 7 porque 7 vezes 3 dá 21 certo? 25 menos 21 sobrou 4 então aqui a gente coloca aqui vamos colocar aqui um 0 aqui e o 3 aqui né 210 então aqui sobrou 42 beleza então aqui é 1 porque 1 vezes 30 dá 30 42 menos 30 dá 12 aí desce um 0 tá desceu 0 120 então aqui é 4 porque 4 vezes 30 dá 120 sobra 0 e aqui agora sobrou mais um 0 então gente agora pegando esse gancho aqui ó 7140 vezes 30 3 vezes nada é nada 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 e nada 3 vezes nada é nada 3 vezes 4 12 2 vai 1 3 vezes 1 3 e 1 4 3 vezes 7 21 0 0 2 0 e 4 dá 4 aqui é 1 e aqui é 2 21.420 então aqui é o seguinte nós fazemos assim ó eu esqueci que nós temos aqui o 8 então aqui é só fazer o seguinte pessoal é 8 ó porque 8 vezes vamos tirar esse 0 vamos tirar esse 0 daqui e esse 0 daqui 8 vezes 3 dá 24 então aqui vem 24 sobra 1 então aí desce o 2 aqui vem 1 vem 4 porque 4 vezes 3 dá 12 sobra o 0 aí esse 0 vem pra cá 840 agora sim 840 vezes 3 3 vezes nada nada 3 vezes 4 12 2 vai 1 3 vezes 8 24 e 1 25 2.025 2.520 então gente é 840 x vai ser igual a 840 peças tá então esse é o valor de x então quais são os passos para resolver uma regra de 3 composta é o mesmo da regra de 3 simples a gente constrói uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes identifica se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais e monta a proporção para resolver a equação vamos ver essa seguinte situação aqui ó um ciclista percorre em média 200 km então vamos ver aqui ó distância em km tá é uma das grandezas então é 200 aqui nós temos o tempo em dias em 2 dias e o tempo em horas 4 horas por dia certo então agora vamos ver em quantos dias esse ciclista então em quantos dias esse ciclista percorrerá 500 km 500 km se falar 5 horas por dia então pedalando 5 horas por dia em quantos dias ele vai fazer então temos aí primeira coisa a gente isola a grandeza desconhecida que é dias a gente já coloca ela aqui 2 e x então vamos relacionar dia com distância distância tá aumentando nesse sentido né 200 para 500 e vamos relacionar agora aqui o seguinte é pedalando 1 hora por dia em 2 dias eu percorro 200 km pedalando 1 hora por dia pra mim percorrer 500 km eu vou demorar mais do que 2 ou menos do que 2 mais né gente porque eu vou ter que andar mais então vai ser maior então ó dias e distância estão na mesma proporção então a gente bota aqui 200 e 500 agora vamos relacionar hora e dia a hora tá crescendo nesse sentido aqui agora vamos relacionar hora com dia bom gente eu percorro mil quilômetros pedalando 4 horas em 2 dias pra mim percorrer esse mesmo mil quilômetros pedalando por mais horas eu vou demorar mais ou menos tempo menos por quê? porque eu vou pedalar mais horas então aqui vai ser um número menor do que esse que tá aqui tá gente? vai ser menos tempo então grandeza inversa então nesse caso aqui é inverso ó ora se 5 tava em cima vem pra baixo e 4 que tava em cima vem pra baixo então agora ó nós multiplicamos esses e fazemos a relação com esse aqui ó 2 e x 200 vezes 5 5 vezes 2 dá 10 2 zeros e 5 vezes 4 dá 20 2 zeros então agora é só multiplicar cruzado eu vou ter mil x igual 2 vezes 2 4 4 mil portanto gente eu vou ter o seguinte que x é igual a 4 mil dividido por mil tira 3 horas aqui tira 3 horas aqui x é igual a 4 portanto eu vou demorar 4 dias pra percorrer 500 quilômetros andando 5 horas por dia tá gente? então essa é a resolução desse segundo exemplo nós temos aqui um outro exemplo que fala do seguinte ó em 3 dias uma frota de 25 táxis então ó quantidade de táxis então aqui nós temos 25 táxis consome combustível tá? litros de combustível então aqui ó percorre 100 mil litros de combustível em 30 dias tá? aí nós temos dias aqui em 30 dias aí eu pergunto aqui ó em quantos dias uma frota de 36 táxis consumiria 240 mil litros aí nós temos aí ó nossa tabela e nós queremos descobrir então a gente sempre isola essa grandeza aqui ó ela já permanece aqui embaixo aí a gente vai relacionar com as outras então vamos fazer aí ó ó litro de combustível com dia litro de combustível tá aumentando nesse sentido agora vamos relacionar isso aqui com dia bom gente um táxi em 30 dias consome 100 mil litros de combustível esse mesmo táxi pra consumir 240 mil vai trabalhar vai rodar mais dias ou menos dias mais dias né gente se é mais ó litro e dias estão na mesma unidade então aqui permanece do jeito que tá 100 mil e 240 mil tá? agora táxis e dias pra fazer táxis de dias a gente pega outra cor só pra deixar ilustrado né táxi tá aumentando nesse sentido vamos ver dias né ó gente 25 táxis consomem mil litros de combustível em 30 dias aumentei o número de táxis pra consumir esses mesmos mil litros de combustível vai demorar mais tempo ou menos tempo? menos tempo né gente porque aumentou o número de táxis pra consumir a mesma quantidade de combustível então vai demorar menos então vai ser um número menor pra cá então ó aqui eu inverto se o 36 tava embaixo ele vai pra cima e o número que tava em cima vem pra baixo agora eu multiplico esse aqui com esse e esse com esse aí a gente resolve a questão então ó 36 vezes 100 mil dá 36 aí ó 3, 5, 0 1, 2, 3, 4, 5 agora 25 vezes 24 vamos ver aqui ó 4 vezes 5, 20 0, vai 2 4 vezes 2 dá 8 e 2, 10 2 vezes 5 dá 10 10, vai 1 2 vezes 2, 4 e 1, 5 0, 0, 6 então aqui vai dar 600 aí 1, 2, 3, 4 igual a 30 e x aí agora a gente multiplica cruzado né vai dar 360 1, 2, 3, 4 né 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 então 1, 2, 3, 4, 5 aí nós temos aqui esse outro aqui isso aqui x é igual aí nós vamos multiplicar esse por 3 né 3 vezes 6 dá 18 aí vem 1, 0 daqui e 3, 6 então 7, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 então gente x vai ser igual 18 com 7, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dividido por 360 4, 0 1, 2, 3, 4 essa quantidade grande de 0 gente nós podemos anular porque dificulta muito o cálculo tem 5, 0 embaixo tira 5 em cima 2, 3, 4, 5 então x vai ser igual 1,800 dividido por 36 aí a gente vem aqui 1,800 dividido por 36 então pessoal agora nós fazemos a seguinte relação né aqui vai dar vamos ver se é 5 5 vezes 6 dá 30 0 vai 3 5 vezes 3 dá 15 e 3 18 então ó 180 mais 180 dá 0 esse 0 vem pra cá então vai ser 50 então x é igual a 50 portanto ó nós vamos 36 táxis vão consumir 240 litros de combustível em 50 dias então essa é a resolução dessa terceira questão bom pessoal eu agradeço a companhia de vocês nessa aula né e nós nos vemos na interatividade sobre regras de 3 até mais tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.